Já e o bom, bate-me Tô chegando aqui pra tocar meu forró Hoje levanta a poeira, nós faz o chão levanta pó Com a morena retada, hoje eu vou me acabar No bate-coxa, relacoxa, até o dia clarear Tô chegando aqui pra tocar meu forró Hoje levanta a poeira, nós faz o chão levanta pó Com a morena retada, hoje eu vou me acabar No bate-coxa, relacoxa, até o dia clarear Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! No balanço, no forró e a galera pede mais Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! Hoje é outro batidão e a galera pede mais Eu tô chegando aqui pra tocar meu forró Hoje levanta a poeira, nós faz o chão levanta pó Com a morena retada, hoje eu vou me acabar No bate-coxa, relacoxa, até o dia clarear Eu tô chegando aqui pra tocar meu forró Hoje levanta a poeira, nós faz o chão levanta pó Com a morena retada, hoje eu vou me acabar No bate-coxa, relacoxa, até o dia clarear Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! E no balanço, no forró e a galera pede mais Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! Com o jaiu do batidão e a galera pede mais Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! No balanço, no forró e a galera pede mais Remexe, morena, vai! Vem dançando, rebolando, mostra aí como é que faz Remexe, morena, vai! Com o jaiu do batidão e a galera pede mais Valeu Marcos Salles, Elite no Forró, tamo junto meu garoto É um prazer enorme estar fazendo esse grande trabalho com você meu irmão, sucesso